Ainda pode estar confuso, mas precisa saber que está entre pessoas de sua confiança. Entre pessoas que sempre estiveram ao seu lado. Sempre? Eu já me arrependi de tê-lo deixado sozinho na floresta como me pediu. Eu jamais farei isso novamente, mesmo que insiste em dizer que somos inimigos. Ainda vai compreender tudo o que aconteceu e perceber que esse é o momento de união. Momento é de ação. Se Severo não teve até agora a resposta que merecia, terá um ataque à altura. Vamos declarar guerra ao tirano.